Olá amigos, esse é o programa em pauta e nessa semana nós vamos conversar com o Renato Zanella ele que é sociólogo e cientista político. Renato Zanella, prazer em recebê-lo aqui na TV Informativo e vamos já então direto ao assunto, falar de política. Estamos aí em mais um ano eleitoral. O que os eleitores podem esperar de 2016? Olá Alício, prazer estar aqui contigo, agradecido pelo convite. Pode esperar um ano quente, como todas as eleições municipais. As eleições municipais na nossa região, nosso estado, nosso país, são eleições que são muito próximas dos parentes, dos amigos, dos vizinhos enfim, é uma eleição quente. E esse ano será uma eleição quente. Por quê? Porque é uma eleição municipal. E a eleição municipal, ela intensifica muito. Ela fica muito pessoal. Ela fica muito de relações com pessoas que a gente conhece, que a gente convive no dia a dia. Então a eleição, ela tende a ter uma maior, vamos dizer assim, uma maior competição, mais emocional. Pois é, Zanella. E essa questão de estar mais perto, mais próximo, de repente o nosso vizinho também é candidato e essa proximidade acaba fazendo com que a gente conheça melhor os candidatos. E hoje, são tão poucos os comentários, digamos assim, bons comentários sobre os nossos políticos. E como os candidatos devem encarar essa situação para que a população acredite, né? Acredite neles e acredite que eles possam fazer um bom trabalho. É. Na verdade, eu tenho defendido isso na região, Alício, com toda a garra. E acho que isso é uma verdade também na política. Político é fruto da nossa sociedade, é fruto da nossa escola, é fruto da nossa família, é fruto do nosso clube, é fruto da nossa sociedade. Ele não é um alienígena que cai, entra numa administração e fica completamente mal, completamente corrupto, completamente ignorante ou completamente incompetente. Não, não é verdade isso. O político reflete a nossa sociedade como reflete o advogado, como reflete o médico, como reflete o jornalista, como reflete o sociólogo. Então, nós não temos diferenciação nenhuma do político com o homem que é criado por nós, por nós, homens de sociedade. O que ocorre, Alício, e que isso é muito comum, é que pessoas de bem, por ser tão mal falada a política, evitem muitas vezes de se candidatarem. E aí, a omissão dos dignos e dos competentes é o triunfo dos corruptos e dos aventureiros. Então, a pessoa que ela é de boa índole, que ela tem uma verdadeira vocação para o senso comum, que existem muitas, a nossa região já deu o exemplo e dá hoje o exemplo, de gente com vocação para a política, com vocação para a administração, normalmente, estas pessoas acabam se excluindo da política porque se faz uma campanha difamatória ao político e às lideranças, das quais nós precisamos muito. Nós precisamos muito dos líderes políticos, tanto a nível municipal como a nível regional, que nós já estamos carentes, muito carentes, Alício, de lideranças regionais, porque aqui, na região do Alto Aquari, embora nós tenhamos, num raio de 50 quilômetros, nós tenhamos quase 50 municípios, nós não temos nenhuma liderança que se destaque ou que trabalhou a questão regional. As lideranças estão voltadas para os seus municípios e para os seus interesses, e nós deixamos de criar lideranças com pensamento estratégico regional. Então, eu falo isso com ênfase, tu viste que eu estou, assim, carregado ao falar sobre isto, porque, às vezes, nós, através das nossas palavras, atos e omissões, excluímos ou não deixamos que entrem bons candidatos para concorrerem. Nós difamamos a política. Exatamente, Zanella. Eu ia chegar nessa questão, que muitas pessoas, e a grande maioria hoje, dizem, ah, eu não quero saber política, se eu entrar na política eu vou me incomodar, eu hoje estou muito bem, de repente eu poderia até contribuir, mas em função do que acontece hoje na política brasileira, as pessoas de bem acabam se afastando, e é uma triste realidade. É uma triste realidade, porque as pessoas de bem não deveriam se afastar da política. E nós temos exemplos, já tivemos exemplos, e continuaremos tendo muitos exemplos. Mas o que se destaca realmente a nível de imprensa, a nível de comunidade, a nível de conversas, como nós estamos vendo aqui, são aqueles corruptos, aqueles aventureiros, e aqueles que fazem mal para o paciente, que também são muitos, né? Mas não é que nós não tenhamos bons políticos. A nossa região do Vale do Taquari está sendo um exemplo para o Rio Grande e para o Brasil. Em termos de distribuição de renda, de qualidade de vida, tu mesmo é responsável por um grande projeto aqui da nossa região, que é Os Caminhos, que está repercutindo, que mostra como de forma simples nós podemos ter nas comunidades, nos municípios, uma forma de qualidade de vida, sem ter grandes investimentos fantásticos, investimentos e gastos. Então, existe gente boa, existe gente que tem capacidade, que tem qualidade, e agora nós precisamos dar exemplo e buscar essas pessoas e dizer bom, você não vai precisar comprometer o seu patrimônio, você não vai precisar ir para uma empresa pedir o seu, o dinheiro para a sua campanha e se comprometer, porque nós da comunidade votaremos em você sem você precisar nos dar algo em troca. Hoje isso não acontece, hoje isso não é uma realidade, porque mais de dois terços da comunidade, isso eu falo com propriedade, porque não sou só um estudioso da questão política, eu a pratico no dia a dia em mais de 20 municípios da região, a comunidade do modo, não é você, nosso telespectador, claro que não, você não, mas a grande maioria, talvez mais de dois terços, só dão o seu voto por algo em troca. Então, começa na comunidade de nós mudarmos a nossa cultura, mudarmos a nossa relação com o candidato, com o político, para que depois nós possamos cobrar efetivamente, verdadeiramente dele. Porque a maioria das vezes, você que me ouve e me escuta hoje, a maioria das vezes daqueles que gritam muito e que achacam os políticos, é que depois de receber aquilo que pediram, aquilo que queriam, não tem mais o direito de ir lá e reclamar. Escuta, prefeito, esse bueiro, essa estrada, essa limpeza urbana, não, esse não tem mais o direito, Alixe, porque na hora do voto, ele foi e pediu algo em troca do voto. Aí perdeu o direito dele. Perdeu o direito. Aí o prefeito, o vereador, o deputado vai fazer o que ele quer do seu mandato e você não tem mais autoridade moral, Alício, de ir lá e dizer assim, meu deputado, meu prefeito, mas o que você está fazendo? Isso aqui está errado. Como é que você vai dizer isso para ele que está errado? Então, não nos enganemos, a questão da corrupção política, ela começa com o eleitor. Zanella, falando em questão dessa troca, digamos, de voto por algum valor, nós temos aí a questão também do financiamento das campanhas eleitorais. Como é que você vê essa situação hoje, principalmente de grandes empresas, financiarem o bancário, candidatos? Muito simples, Alício. Acompanha comigo. Se você é candidato, Alício e o Zanella agora vão ser candidato. O Alício, como está bem postado, bem vestido, com essa empáfia, vai ser candidato a prefeito. O Zanellinha vai ser candidato a vereador. Se nós, para fazermos a nossa campanha, formos buscar apenas duas ou três empresas, nem vou citar o nome, mas duas ou três empresas, e estas empresas nos auxiliarem com uma boa quantidade de financiamento, com dinheiro, com, enfim, com quem nós ficaremos comprometidos? com quem nós devemos dar sugestão ou dar, prestar contas da nossa atividade? Para aqueles que nos financiaram, é óbvio. Mas digamos que o Alício e o Zanellinha são candidatos e vão precisar, sim, um pouco de dinheiro. Não muito, porque a população que nos assiste, Alício, vai dizer assim, bom, sentem aqui, eu quero ver, ouvir e ver o exemplo que vocês têm de vida e as propostas que vocês têm para me trazer. E aí eu vou pensar, vocês não precisam me dar nada. Eu vou pensar sobre esse meu voto, vou receber outras tantas pessoas, e vou ouvi-los, e vou olhar lá no Facebook o seu currículo, e vou perguntar para os amigos. E você vai juntar a comunidade, a sua comunidade lá, Alício, lá em Marcos Sousa, e vai passar de casa em casa e pedir uns pilinha para fazer propaganda. E cada um daqueles vai dar R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 50,00. Com quem é que você está comprometido, Alício? Com aqueles que lhe ajudaram a fazer a campanha. Então, a resposta à tua pergunta, ela se explica por si. Foi a grande coisa que aconteceu para nós nessa eleição de não termos que ir buscar a fonte de recurso em apenas algumas empresas. Porque era de tal forma formatada a política que havia necessidade de ir buscar dinheiro. Porque a TV é cara, a propaganda é cara, a gasolina é cara, o panfleto é caro, a churrasqueada é cara. Então, uma campanha, Alício, nós estamos falando aqui de irmão para irmão, de amigo para amigo, e não temos que iludir ninguém. Porque não é mais tempo de colocar panos quentes. Eu acho que é tempo de colocar luz, de abrir. A campanha encarecia pela própria conjuntura e pelas próprias leis. As leis de mercado. E acabava sendo o candidato uma mercadoria, que tinha que ser bem vendida. Ela tinha que ter um belo visual, né? E tinha que ter uma bela propaganda para ser vendida. Hoje, esperamos para o bem da democracia, esperamos, Alício, que com este novo tipo de campanha não se precise tanto dinheiro, porque diminuiu o tempo para fazer campanha. E isso vai refletir muito nessas eleições. Em que pese, comunico aos senhores candidatos que levará vantagem nestas eleições que são mais curtas, aqueles que têm um nome mais conhecido. Mas continuará tendo possibilidade de alguém que trabalhe muito, que procure as pessoas da sua comunidade, que tenha uma boa ideia e que queira e que tenha principalmente vocação para atender o público e não a si mesmo, ao privado, também terá chance de se eleger. Tu acha que é possível alguém se eleger então com pouco dinheiro, com uma campanha bem barata? Olha, a gente já estava se acostumando a fazer campanha com pouco dinheiro na região. Mas eram exceções. E tem grandes exemplos na região de candidatos que se elegeram com pouco dinheiro. Que se elegeram com os três S's, que eu chamo, Alício. Que é sola de sapato, caminhando, visitando, tomando chimarrão, dizendo das suas propostas, se colocando à disposição para trabalhar pela comunidade, saliva e suor. Que é, num dia como esse, num dia de véspera ou em vários dias de véspera, antevéspera da eleição, caminhar e colocar-se à disposição da comunidade com um plano, com um projeto, com a disposição de ter um espírito comunitário. A nossa região tem uma característica. Nós temos este espírito comunitário, é cultural. Cultural. É cultural. Então, nós, Alício, estamos vendo isso acontecer. E vamos passar esta cultura, essa cultura importante comunitária para a política e nós teremos bons políticos. Porque político, eu vou repetir, Alício, não falem mal do político. Aquele político. Aquele político é o que você formou na sua família, no seu colégio, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vivência do dia a dia. Você formou esse político. Você ajudou a formar esse político. se ele é um mau político porque você é um mau homem de sociedade. Zanello, ainda dentro dessa área, o que se nota aqui na região também, e eu acredito que não seja exclusivo aqui do Vale, mas já que estamos falando da nossa região, a questão do surgimento de novas lideranças. Em alguns lugares, essas lideranças são podadas. A gente sabe de casos em que o pessoal que está há mais tempo não permite que surjam novas lideranças. como lidar com a situação, como dar essa abertura para que novas lideranças surjam e para que a cada eleição a gente não acabe escutando sempre os mesmos nomes ou sempre alguém lembrando lá do primeiro prefeito, segundo prefeito que poderia voltar novamente em função de que não temos liderança nova hoje para subir. É verdade o que tu coloca, mas também é verdade que de tempos em tempos há uma limpa natural como aquelas laranjas que tu passa na beira da estrada e elas acabam caindo por si e não com as pedradas que a gente dá para tirá-las. Então é assim, de tempos em tempos... Vamos relembrar, nós que temos uma idade, eu que tenho uma idade bem mais avançada, de uma época de grandes oradores do Vale do Itacoari. É, Gabriel Malma, era Darcy Corbellini, era, enfim, aquele de Encantado, o Gonzatti, a Dualdo Gonzatti, grandes oradores também de Itacoari. De repente veio a redemocratização e estes políticos daquela época que eram grandes oradores de oposição, acabaram devagarinho perdendo o seu espaço porque tinha vindo um novo momento, um momento de ser propositivo e não crítico. E os chips daqueles políticos eram os chips daquele jeito. a população renovou. Vieram os políticos, vamos fazer bem recentemente, outras grandes levas de políticos que diziam assim, eu vou lá, me elejo, daqui quatro anos chego lá, conto outra historinha e vamos reeleger de novo. Vou te dar inúmeros exemplos que eu conheci. quando eu ia perguntar para o deputado, deputado, temos uma reunião lá em Antagorda, o pessoal da nossa PECAM, Sarelinha, daqui quatro anos nós vamos lá e vamos dar uma boa conversa e vamos nos eleger de novo. Caíram, deputado Copa do Mundo acabou caindo. Quatro anos só. Aqueles quatro anos e caiu. Agora, nós temos um tipo de político que se nega a ver que está havendo uma grande mudança. a sociedade industrial como nós conhecemos está terminando. Tem uma sociedade de uma geração nova da informação. Eu vi as gurias ali agora trabalhando no computador buscando informação. É a geração Y. Tem político que se nega a abrir um computador. E como tem? Eu não sei. Não aqui no Vale do Itacoari. Tem. Não aqui no Vale do Itacoari. Tem. Mas, enfim, o que é importante saber que um prefeito hoje se ele abrir o seu laptop e vier alguém querer dar um golpezinho que dão muito seguido querem dar em prefeito ah, prefeito nunca ganhei nada da prefeitura e tal prefeito tem condições de botar o nome dele e dizer bom, você já participou aqui inúmeras vezes na Secretaria de Saúde ganhando remédio. No mínimo dez vezes. Você já ganhou da agricultura não sei o que você está temos mais outros para atender. então é ferramenta mais uma ou duas eleições o que não souber usar essa ferramenta está fora. E tem gente que se nega até hoje não aqui no Vale do Itacoari. Então, Alício naturalmente quando a fruta bichou ou apodreceu ou amadureceu ela cai e se ela não cai alguém chacoalha. E aí acontece a renovação. Renovação nós vamos ver renovações não nessa aqui eu não vejo muito porque é uma eleição muito curta então novos nomes para se estabelecerem é difícil. Mas político por exemplo que ficou atrasado ainda do tempo porque tem épocas né tem épocas que é a educação tem épocas que é a saúde tem épocas que é a segurança agora a população graças a Deus vamos ver se vai praticar porque a população é também corresponsável por esse político e eu nunca me neguei e não vou me negar de dizer apesar de às vezes muita gente me xingar por isso. Vamos ver eu acredito, Alício que essa eleição vai ter três motos o primeiro vai ser a corrupção então vão procurar buscar pessoas corretas que não tem um passado de ficha suja cada vez mais vai olhar lá vai descobrir a não ser aqueles que gostam de ganhar dinheiro em eleição que gostam de buscar justamente o candidato picareta justamente aquele que facilita e tem muitos eu já disse que às vezes é dois terços da população muita gente que se nega que fala dos políticos depois que xinga são os que mais xingam quando chega lá e diz ah mas aqui é 200 reais por voto sim senhor estou te dizendo isso porque eu já vi eu já me senti envergonhado de estar junto com o candidato para visitar a família e o cara dizer assim e começa diferente ah nós estamos com problema de saúde e tal e tu vê apertou mas sim mas no final tu vai embora para te despedir e diz ah mas por 200 reais aqui cada um esta é a população que reclama dos políticos como é que como é que vai ser então então é o que eu estava te dizendo estes políticos agora a população acho que vai ser menos corrupta porque a população sendo menos corrupta o político vai ser menos corrupto porque ela vai se o cara for lá oferecer alguma coisa ela vai dizer não meu voto não se compra meu voto não se vende o meu voto eu dou ou nego então eu vou pensar tu acredita que na eleição de esse ano então isso já começa um pouco mais começa a mudar é uma questão cultural leva duas três eleições mas já começa isso é uma grande coisa aquela população corrupta que gerou políticos corruptos ela também começa a sentir que ela não está tendo ela não está tendo vantagem ela tem uma vantagem imediata imediata que é os 200 reais 300, 500 eu já vi coisa de mil reais de pedir como é que é de avião passagem de avião de São Paulo tem testemunhas não, tu me der a passagem de avião para São Paulo para ir aí para Putinga e lá para Santa Goura e eu voto no senhor eu já vi esse descarado não brinca que é assim em diminuindo o eleitor corrupto diminui o diminui o político corrupto porque agora não vai poder ter mais financiamento de campanha e aí o político não vai dever só para mais duas ou três ou quatro ou cinco empresas e devia com razão e a empresa também está fazendo investimento se eu estou fazendo investimento o que eu quero Alício retorno evidente então você vem lá como candidato me pede 100 mil e os meus 100 mil da empresa o que eu estou fazendo o político sabe que o empresário está fazendo investimento e o empresário também numa oportunidade vou chegar lá e vou dizer bom eu tenho uma terraplanagem lá que estou dando exemplos claro que aqui no Vale do Taquari isso nunca aconteceu não vai acontecer mas é assim para encerrar pois não o ano de eleição de eleições daí acontece coligações de diferentes partidos em diferentes cidades numa cidade tal partido está aliado com outro tu passa por outro lado do rio partidos que estão juntos aqui lá estão separados essas coligações normalmente elas duram menos que os casamentos por que as coligações não conseguem em grande parte chegar até o final do mandato de quatro anos juntas os partidos não conseguem chegar juntos também não é todos tem muita gente que consegue exatamente como os casamentos às vezes os interesses aí eu como é funciona assim o Alício quer casar o Alício chega lá na mãe dele no pai dele e diz ó conheci uma moça decente de família cheia de qualidades prendadas cozinha ela faz ela faz arte também né como é que é aquilo borda enfim uma artista exato e a mãe e a família do Clarice ah muito bem meu filho estamos contigo e tal daqui três anos o Alício chega lá e diz vou me separar que essa mulher relaxou engordou não me dá mais atenção essa mulher essa mulher é a mesma só que num momento de apaixonamento de promessas futuras o Alício se apaixonou casaram e viveram por amor durante um tempo na política também assim de repente o que acontece os interesses começam a ser divergentes o cara que é candidato a vice quer ser prefeito mas o prefeito diz não peraí eu tenho um outro cara que eu tenho mais identidade acho que tu não tem condições porque tu só briga com aquele que está próximo a ti Alício tu só briga com o cara que está próximo tu não briga com o cara que tu não conhece precisa estar junto duas pessoas para que elas discutam para que elas tenham embates então é isso é normal algumas coligações não normal como é normal a pessoa humana porque ninguém está aí mais para partido Alício nem a população a última pesquisa que eu fiz falava que 89% votava na pessoa e não no partido então as pessoas fazem aquilo que elas querem porque são elas eleitas e não partido o partido é um mero instrumento hoje em dia para se chegar ao poder é um veículo legal que tem que ter mas 90% das lideranças são lideranças autocráticas são lideranças que se construíram apanhando perdendo ganhando enfim não é o partido que formou aquela pessoa como era uma vez formava uma ideologia a questão do Brizola da educação a questão do PMDB enfim da chama hoje não os partidos não formam ninguém o dinheiro fica lá para as lideranças nacionais estaduais quer dizer você não vê curso de formação político qual é o curso de formação político que tu viu aqui na região nos últimos meses me dá um me dá um qual é o curso que algum partido fez a reunião até eu faço mas um curso de formação nós queremos isso nosso partido prega isso é dentro dessa filosofia qual é o que fez pergunte pro seu vereador pergunte pro seu prefeito qual é o apoio ideológico porque o partido é isso partido é uma doutrina é parte é uma doutrina eu penso assim vou me filiar porque esse partido prega isto e eu penso assim vou me filiar ao partido o partido nem diz a que veio são 30 e poucos partidos aí e nós não vemos ninguém bater firme na sua doutrina muito bem Renato Zanella sociólogo cientista político com certeza voltaremos a conversar durante esse ano já que estamos então no ano eleitoral te agradeço a participação aqui na TV Informativo no primeiro programa em pauta de 2016 obrigado pela participação obrigado pelas suas ponderações e esclarecimentos fico muito honrado e lisonjado peço desculpas ao telespectador pelo entusiasmo com o que falo mas falo do coração falo abertamente não estou aqui mais não tenho mais idade e nem vontade de fazer proselitismo ou de botar panos quentes eu acho que quanto mais limpo e aberto a gente for posso estar enganado mas quero dizer a minha verdade com segurança com altiverso ok obrigado o programa em pauta retorna na próxima semana até lá se Deus quiser tchau 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 Legenda Adriana Zanotto